E a gente vai agora ao corredor das comissões conversar ao vivo sobre uma reunião importante que acontece no início da tarde de hoje. A comissão especial que analisa mudanças nas regras do transporte rodoviário de cargas no Brasil pode votar hoje o relatório final. Quem está com a gente é o deputado, que é relator do projeto, o deputado Nelson Marquezelli, ele é do PTB de São Paulo. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia. Quais são as principais inovações, então, que o relatório traz em relação a esse assunto do transporte de cargas no Brasil? Ela é uma grita muito grande com aqueles que trabalham no transporte brasileiro. 80% das cargas no nosso país são através das rodovias. Nós temos milhares de caminhoneiros, centenas de grandes empresas de transporte e uma quantidade infinita de pequenos transportadores. O marco regulatório vem para botar uma equação nisso aí, regulamentar esse setor, tomar uma vigilância maior nos pedágios brasileiros, controlar as bombas de gasolina para a fraude e a má qualidade de produtos, fiscalizar, inclusive, o tempo de trabalho desse operacional, roubo de cargas, que não crescente muito grande no Brasil, penalizando aqueles que compram cargas roubadas. Enfim, o nosso marco regulatório foi feito mais de 90 audiências públicas, foram feitas reuniões com todos os segmentos do Brasil, do Sul, no Norte e Nordeste e, principalmente, no centro, onde ficam as maiores empresas. A preocupação nossa é fazer um marco regulatório e, por isso, nós estamos finalizando com 45 deputados na comissão que participaram ativamente para que a gente possa, junto com a CNT, a ANC, a Água, todas as empresas do setor e associações do setor, procurar fazer o que mais se aproxima do perfeito, para poder dar segurança jurídica e uma tranquilidade no setor. Nós descobrimos, nesse trabalho, que existem os chupins dos segmentos. São pessoas que são corretores, fazendo corretagem de transporte, corretagem de valores, corretagem. Nós estamos eliminando esse pessoal, fazendo contato direto do embarcador com o transportador, das empresas legalmente constituídas, para que a gente possa dar um rumo, um barateamento e dar uma segurança jurídica para o marco regulatório e para todos os transportadores do Brasil. Deputado Nelson Marquezelli, o que muda especificamente em relação à carga roubada? Tem alguma penalização? A gente sabe que está muito barulho no corredor das comissões, hoje é terça-feira, é um dia de muita movimentação por aí, vamos ver se o senhor consegue me escutar. É um barulho, estou te ouvindo. O que muda em relação à carga roubada? Nós estamos penalizando severamente o receptador. aqueles que compram carga roubada, redes, supermercado, todo esse pessoal, é a penalidade maior. Estamos procurando dar uma condição jurídica melhor naqueles que trabalham, que lutam contra esse tipo de coisa existente. E abrir uma possibilidade de seguro, trabalhando na área de seguros, para que a gente possa dar mais condições de apoio a esse segmento. Vamos conseguir, tenho certeza que sim. Deputado Nelson Marquezelli, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Jornal Hoje. Olha, nós vamos votar entre duas, duas e trinta, à tarde, dando o coro, a gente está votando hoje. Nós estamos limitando também, e nisso é muito importante, greves, protestos, feitos no segmento, na Avenida Paulista, em São Paulo. Mas limitando como? Penalizando? Onde tem cinco, seis hotéis, onde tem cinco, seis hospitais. Nós estamos proibindo isso. Nós estamos dando a cada município até cinco áreas de protesto eleito pela Câmara e pelo Prefeito, escolhendo as áreas que podem fazer protestos no município. De um até cinco, para que a gente possa disciplinar isso, proibindo protestos em rodovias, proibindo protestos em áreas inadequadas. Estamos até pensando nisso, para poder melhorar o relacionamento no segmento de transporte no Brasil. Está legal, deputado. Muito obrigada, então, pela sua entrevista. Um grande abraço. Obrigada, tchau. Um abraço.